Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Trega e eu sou o Trega. Oi galera, hoje eu e a Madu iremos falar com vocês sobre músicas que marcaram a sua infância e a sua adolescência. Também, né? Vai saber. E hoje a Madu tá aí, né? Ela já virou sócia desse canal aqui, já é sócia da TV Trega. E hoje ela tá aí pra me ajudar mais uma vez com o tema músicas que marcaram a sua infância ou adolescência. Oiê pessoal, tudo bem? Tô de volta. Aqui quem fala é a Madu. E hoje, a convite do Vincenzo, eu vim falar sobre 10 músicas que fizeram parte da minha infância. O vídeo ficar mais animado é... Eu vou falar uma música aqui e o editor vai cortar pra Madu falando outra, porque senão o vídeo não vai ficar tão legal. Então acho que vai ficar mais legal, assim, mostrando eu e ela ao mesmo tempo, por exemplo, assim. Então é isso, galera. E a primeira música que eu separei aqui pra falar com vocês, que eu tenho certeza que marcou a infância ou a adolescência de muitos aí, é do Just Timberlake, Sex Back. Cara, eu lembro que tinha um DVD aqui em casa com tanto de música, quando eu era criança, tipo, tinha a Vicente, tinha a Eminem, enfim. Mas essa aí era a que eu mais curtia do DVD e eu ouço essa música até hoje. Vou começar falando o clássico, claro que todo mundo conhece essa. Eu tô lendo pra cá porque o papelzinho tá aqui. É... Puppet, do Black Eyed Peats. Meu Deus, tocava sempre na televisão e eu escutava sempre, assim, se eu tocasse todo dia, eu escutava todo dia. Em segundo lugar, eu coloquei Leica G6, que, se for pra falar a verdade, eu achava que era do Black Eyed Peats, mas na verdade é do Far As Movement. Olha aí. Outra coisa bem legal é ter The Real String Shading, do Eminem. Fez muito sucesso também. A terceira é Satisfaction, do Benny Benassi. E, gente, eu escutava essa música no carro porque meu pai tinha um CD com várias músicas, mas essa música tem uma tradução, assim, e um clipe também, vocês podem olhar no YouTube depois, ela é um pouquinho pesada. Mas eu não sabia na época, eu não entendia nada, né? Em quarto lugar, eu coloquei Breathe The Pressure, do Prodigy, que, na verdade, é um rock, assim, porque o meu pai gostava muito desse tipo de música, então acabava que eu escutava também e até hoje escuta essa música porque ela é muito boa. Vindo aqui pro Brasil, nós temos MC Marcinho Glamuroso, né? Sei quem não se lembra dessa, né? Marcou uma época gigantesca no Brasil. Ainda coube do Fifth Cent também, que, bom, mas nem só de pop, viveu os anos 2000, né? Uma que sempre passava na MTV e era, com certeza, I Feel Soul, do Boxcar Race. Em quinto lugar, tem também uma que todo mundo conhece, que é Somebody That I Used To Know, do Gotti. Essa é aquela que o pessoal fica pintado, assim, quadradinho, os triângulos, assim, e ele vai cantando. Essa música é incrível, eu amo ela até hoje. Próximas três, gente, é da Lady Gaga, que é claro que toda criança, todo mundo no universo já teve uma fase que escutou só Lady Gaga. Eu coloquei Paparazzi, Bad Romance e Pouca Fez. Gente, Paparazzi tocava todo dia na televisão, na MTV, na... Eu não lembro, acho que era MTV, não lembro, mas eu lembro que eu escutava todos os dias porque eu tocava, porque eu passava na televisão e eu amava. Outra música também que tocava sem parar era a Miss You, lançada em 2004. Outra música nesse estilo bem emotiva aí dos jovens, os jovens mais emotivos curtiam também, era o Simple Play Perfect. Seguindo essa linha, nós temos também a Oasis, do Blink-182 ou Blink-182, como vocês preferirem, que é a minha música preferida até hoje. É o jogo do The Kalen, que eu tenho certeza que marcou sua memória musical e tá aí até hoje, que essa música foi marcante. Eu ouço ela até hoje, tão boa que é. Pra fechar a lista com as músicas que mais marcaram a vida de muitos, aí eu coloquei I'm Yours, do Jason Mars. É, eu lembro, essa música é muito legal, cara. E um bônus aqui que eu trouxe pra vocês é Upside Down, do Jack Johnson, que combina perfeitamente com a música, aquele clipe lá, com o macaquinho lá, com ele lá, ele tocando violão. Isso eu acho muito legal, tipo, toda aquela temática, tudo bem colorido, estilo bem verão, assim, eu acho muito legal aquele clipe. A música, principalmente, é muito boa. Enfim, galera. E, em nono lugar, também é uma música da Lady Gaga, só que essa é com a Beyoncé, que é Telephone, aquela que tem todo um videoclipe elaborado, que, sinceramente, eu amo, amo ela, não sou suspeita pra falar. E, por último, mas não menos importante, System of Down, do Shopsway. Eu amo essa música, ela... até hoje eu escuto ela, é um rock também, é pesado e tal, mas é uma muito boa música e eu escuto até hoje. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações e das músicas que eu escutei quando eu era criança e algumas eu escuto até hoje. E um beijo, até a próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Se você gostou, deixa o like aí pra fortalecer o canal. E agradecer mais uma vez aí a Madu por ter contribuído com a gente aí mais uma vez. Então, Madu, muito obrigado de coração mesmo. Tamo junto sempre aí. E obrigado a todos que assistiram até aqui. E sábado eu tô de volta, beleza? Então, muito obrigado pela atenção e fui!